E olha só quantos visitantes aqui no estúdio da TV. Mas até parece um auditório, uma plateia, olha só que bacana, são o pessoal do SENAC. E quem vai contar um pouquinho sobre essa visita é a professora Edna. Edna, eu quero que você explique para a gente um pouco desse trabalho. Bom dia. A nossa visita é em virtude da nossa disciplina, que a gente agora no momento, nós estamos estudando sobre a organização em serviços administrativos e comerciais. E durante a aula nós estávamos vendo conteúdos e o pessoal precisava de fazer uma visita a uma empresa para saber como é a organização, quem são os clientes, os produtos que são vendidos. Daí então surgiu a ideia de estarmos aqui visitando. Foi onde eu fiz o contato com o Fernando Alonso, ele foi muito receptivo. E hoje estamos aqui para conhecer toda a empresa e o funcionamento dela. Tá certo, eles conheceram então a TVM, eles conheceram a Rádio Saudades, o Portal Saiba Já e a revista Maxi Matão. Eu quero saber deles agora, o que eles acharam dessa visita. Vou começar aqui com você. Como é seu nome? Raiane. Raiane, o que você achou dessa visita aqui na TVM? Ah, eu gostei, achei bem interessante porque é uma equipe pequena, né, e vocês se dividem, faz um só, faz vários trabalhos. Então eu achei bem bacana mesmo, bem interessante. Então tá certo. Obrigado, Raiane, agora aqui com o meu colega, como que é seu nome? Henrique. Henrique, o que você achou dessa visita? Eu gostei muito da experiência, né, bem legal. É, gostaria muito de voltar aqui mais vezes, né, pra visitar. E como ela já falou, né, eu gostei bastante do que vocês se dividem, né, um só faz bastante coisa. São diversos setores. Isso. Tá certo, obrigado Henrique, bom trabalho pra você lá depois. Meu querido Caio, estradeceu todas as suas dúvidas? Com certeza. Vim com bastante dúvida em relação à televisão. Quando fala que a televisão é mágica mesmo, ela é, em que todos os setores, o Senado faz vários programas, a curiosidade que eu tava em relação a todos os funcionários, realmente é magnífica, a turma, o estúdio, tudo. Você pretende seguir esse ramo da comunicação ou não? Da comunicação não, mas interessei bastante pela área da revista, a escrita, eu me interesso bastante nisso. Tá certo, então, obrigado Caio. Agora aqui com o nosso querido Thiago. E você, Thiago, o que achou dessa visita? Achei bastante interessante, uma experiência nova, né, tudo me chamou atenção, mas o que me chamou mais atenção aqui foi o trabalho em equipe que vocês falaram que vocês saem. Vocês dividem vários setores pra uma pessoa, então isso acaba sendo organizado e um trabalho muito ótimo em equipe. Tá certo, então. E você, seu nome? Carol. E você, Carol, o que achou dessa visita? Eu achei muito interessante, porque, assim, o engraçado, assim, que eu achei, que eu pensei que seria enorme, assim, é uma coisa pequena, são divididos em vários setores e em um prédio só temos quatro grandes, assim, como podia falar, empresas, assim, a TVM, a Saudades FM, o Portal, tudo, assim, é, a revista Mags, então, tipo, pra mim foi muito legal, assim. Bom, e pra gente finalizar, então, a Dana vai fazer algum agradecimento, é isso? Isso, eu gostaria, em nome de todos, agradecer pela visita, fomos muito bem recebidos, nossa, muito bom aqui visitar, gostamos, né, em nome de todos, adoramos a visita, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto